E ninguém sabe o porquê, eu descobri porque que a gente tá fuleando isso. Fala. Agora tem que subir ali. Olha ele te esperando. Caralho, o chão sumiu! Mentira. Não tinha chão. Tinha sim. Nunca teve chão ali. Teve um chão. Espera, essa merda tá carregando dois anos agora. Eu tô aqui. De Felissa. Tranquilão. Tá bom. Pelo menos não ligou a máquina de milkshake. Como ela liga que é o problema. É. É verdade, não tinha chão mesmo não. Nunca teve chão. Onde tem aquela chave ali? Verde? Ah, que maravilha. É. Não tem chave verde. A gente não pegou chave verde. Só pegou amarela e vermelha só. Estupidez. Como existe aqui? Estupidez. Vamos ver. Tem uma porta aqui ó. Tem uma porta aqui ó. Em cima do teleporte que a gente não entrou. Ah. Canto inferior direito aí pra você que não tá vendo o que a gente tá vendo né. Tem um teleporte e em cima do teleporte tem uma portinha ali ó. A portinhola do Celso Porteoli ali ó. É lá. Só tem aquilo. Sim. Não tem outra coisa. Ah, eu tô muito longe de lá. Mas a melhor maneira é andar no meio. Caralho. É, mas o caminho não tá muito complicado não. Não. Já perdeu o caminho né. Era pra dar ali ali no meio. Não era não pô. Não era não? Não. Não não pô. É frente aqui infinito. Ah. Aí no meio não tem nada. Agora? Já morreu? Ah, tu quer pegar a vida. Estupidez. Eu tenho que voltar lá de novo. Nada. Segue. Segue o baile. Ah, eu segui o baile. Ui. Que vontade. Meu Deus. Um banheiro louco. Nossa. Não dá. Um continente subliminário é de véio. Já volto galerinha. Fiquem com o Filipinho aí. Solo play. Meu Deus. Vou morrer. Não tem jeito. Eu tenho que mudar os controles. Se não, não dá. Agora sim. E aí É, maluco Caralho, realmente tinha uma porta Caralho, realmente tinha uma porta Caralho, enganou Você não contou nenhum segredo móvel do meu com a galera não, né? Não Não vai contar A única coisa que eu contei é que você extrai Mas não contou que eu tenho três mamilos Só contei dos seis dedos Ah, beleza Não são seis, são onze E eu morri Foi só eu chegar Pra diversão começar Não, o engraçado foi que eu passei tudo E morri Tu chegou lá? Não, eu cheguei Uma porta, um bagulho antes Do cizinho Cara, de verdade eu tô impressionado Com a capacidade desse joguinho De me surpreender Olha Eu vou ter que Baseado nesse joguinho Eu vou ter que Acabar com todas as evidências que eu tinha De você ter mal gosto pra jogo Ah, sim, é jogo muito bom Toda a minha teoria Acabou agora A gente tem que gravar o Toro de verdade também Pra você voltar A sua teoria voltar a funcionar É verdade Cara, o Toro é legal Sim Ele é meio injusto Mas ele é legal Porque ele não foi feito pra mortais Como nós jogamos Ele é um jogo feito pra japonês Pra aqueles caras que jogam aquelas Haki-rums de Mario Que não tem chão Quase isso Assim Ele tem toda uma lógica por trás Se você entender a lógica O jogo se torna até aceitável Mas às vezes você entende a lógica do jogo E continua só morrendo Porque ele é difícil pra caralho Eu morri aqui Na Mandrágora Vou até dizer Como que eu morri na Mandrágora O tempo acabou Aí essa gritou Me jogou aqui Num grito da outra E eu morri Engraçado que eu aponto Assim na tela As pessoas não estão vendo Ah, mas só você pausar aí E voltar cinco minutos Que você vai Saber o que que é Não, ele sabe Ele deve ter rido um pouco Acho que Não era pra mim ter vindo direto aqui Não era Você Que tá aí ouvindo Diferentemente da gente Tem o poder De voltar ou avançar o tempo Aqui a gente só para Exatamente Por exemplo Se você avançar o vídeo Daqui a dois minutos Você vai ouvir eu falando Exatamente O seguinte Que eu e o Felipe Você não pegou essa chave amarela Ah, tu pegou a chave amarela Mas tem um boy Que eu pegar a chave amarela Daqui essa Eu não lembro quantos minutos Começado agora Se você daqui a Cinco minutos avançar Dois minutos Dois minutos Cinco é muita coisa Avançar esse vídeo Tu vai me ouvir falando Que eu e o Felipe Temos um caso muito antigo Exatamente Mas é segredo Ai meu Deus O Felipe rebocou, velho Que porra é essa? Esses bichos não dá Eles são muito rápidos Porque tem rápido assim de burro Foi aí que a gente não conseguiu ir antes Velho, mas Porta azul Mas tem como subir Mas pra cima dá? Acho que a gente chegou até vir até aqui Mas Aqui que não dava Esperar o tempo Ó Eu e o Felipe A gente se conheceu De uma maneira Muito maneira Caramba Você passou do bagulho A gente se conheceu assim Yu-Gi-Oh! Eu conheci um maluco Num evento de anime aleatório Que eu fui A gente ia pra jogar Yu-Gi-Oh! Tornei e tal E eu conheci um maluco Que jogava de dragão E eu jogava de dragão Aí ele falou Ah, eu moro ali mais ou menos Perto do centro de Campo Grande Ali que é onde a gente mora Aí me deu uma referência Mais ou menos Falando nisso Caio Forte abraço Um dia a gente vai chamar você Pra jogar aqui com a gente E Desse evento de anime Eu nunca mais vi esse cara E eu queria muito Ter outras pessoas pra jogar Eu não conhecia Praticamente ninguém Que jogasse na época Sai um dia Desbravando o mundo Eu falei Eu vou lá Vou descobrir onde esse maluco mora Era um final de semana E Eu falei Caramba Essa porra aqui Eles viram um bicho Eles Viveram Olha que maravilha Vou descobrir onde o Caio mora Aí eu andando pela rua Mais ou menos Na referência que ele me disse Achei umas criancinhas Umas três crianças jogando Yu-Gi-Oh Só que com carta falsa Na época Eu jogava com alguma coisa falsa Alguma coisa original E Aí Você joga Eu jogo E tal Pô vamos jogar Aí eu joguei com as criancinhas Dei uma coça nas criancinhas Interessante Olha o robô é mais forte que eu Cara É verdade Eu com a minha vida Com a minha mana Quando eu entrei na sala E vi esse estranho bagulho Eu só pensei Fudeu Caralho Tu tá na merda mesmo É Ela tá ensinando a vender Pra comprar Você já aprendeu Aí eu dei um piau Nas criancinhas Ganhei Todas elas Aí elas falaram assim Uma delas falou assim Você ganhou a gente Mas eu duvido Que você ganhe Do nosso sensei Que isso Ele também joga de dragon Eu falei Me leva na casa Do sensei de vocês Que eu ganho Não Eu não vou levar Não sei o que E aí eu subornei As crianças Eu dei umas cartinhas Eu falei Eu dou 100 cartas Pra vocês Se você me disser Onde o cara mora E aí eu dei Essas cartas E eles me levaram Na casa do Caio Olha que skill legal Maralho Aí essa aí Tu passa de qualquer lugar Essa é 40 Mas vai lá Termina a história Que essa eu não conheço Tu não conhece Essa história Não E foi assim Que eu conheci o Caio Cheguei lá Era o Caio mesmo E aí Uma amizade Fiz uma amizade enorme Com o Caio Eu gosto dele até hoje Ele é meio pau no cu Comigo Mas tá de boa A gente vai levando A gente vai levando Que é esse filho da puta Que é esse filho da puta Que tá aqui do outro lado Do meu lado aqui jogando Não morri não Esse filho da puta Que tá aqui morrendo agora Morreu Eu nem lembro Eu tenho um de HP Eu nem lembro Quantos anos tu tinha Eu Cara Eu devia ter Por que eu não lembro também Era nessa época que tu jogava Jack Saber Impresso Não era? Ah Joguei muita coisa Impresso Filho da puta Uma hora a gente tem que morrer Não tem jeito Não tem jeito No próximo episódio a gente continua essa história No próximo episódio a gente continua essa história E ele é o João Kleber Para, 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 para E aí